Nesse vídeo eu fiz uma feirinha na Creative Squad E fui convidado pra voar de foguete com o Tonigon Só que me parece que ele tá guardando um grande segredo Salve galera, Kamuka trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez rapaziada, eu tô aqui no início da cidade do Feu Aliás, o início não, a entrada é pra cá Aqui pode ser uma outra entrada e olha só mano Surgiu um Iron Golem sendo abduzido por um disco voador Sim, tá doido E rapaziada, como vocês podem ver aqui eu tô com a roupa toda rasgada Pra quem não tá entendendo, essas roupas todas rasgadas aqui Dá uma passada lá no último vídeo do Amazing que eu viajei com ele de avião Só que alguma coisa deu errado Então dá uma passadinha lá pra vocês entenderem o que tá acontecendo com a minha roupa Eu preciso de uma roupa nova urgente Vamos lá, eu vou entrar aqui na cidade do Feu Porque eu tenho uns assuntos com eles a respeito de negócios Porque há um tempo atrás eu tava fazendo algumas negociações com ele sobre o Andeios Inclusive ó, ele já tá ali Caramba Mas acho que ele vai conversar com o Breno Vou ficar espiando de longe Vou ficar espiando de longe Mas ó, pra quem não sabe Eu fui lá no prédio do Instagram fazer negócios com o Feu Faz um tempinho atrás não tinha nem aquele prédio ali ó Aquele prédio com a estátua dele Estátua não Pintura aliás Que tá bugado de longe Se chegar perto fica bom Vai Muquinha, sente-se aí, fique confortável E vamos negociar Diga Olha só Muca Você tem um correio logo do lado da minha cidade, certo? Certo E o seu correio Muquinha é 100% funcional, certo? Ainda não Mas ele vai funcionar Ele vai funcionar E você tem um caminhão de correio também, certo? Não Não tenho Então Muquinha, a gente vai negociar Pra sempre que tiver correspondência pra cidade Você entregar antes pra mim Do que pros outros lugares Do nosso servidor, beleza? E quanto isso vai custar? Eu tava pensando em Três packs de diamante Achei interessante isso aí, hein? Calma aí então Boa proposta Eu tenho um contratozinho aqui Beleza, aqui ó Tá o contratozinho Eu não vou assinar ainda Mas eu vou deixar aqui pra você ler Pra você confirmar, ok? Deixa eu botar aqui na mesa Aham, aham, aham Quem leu é bobão Tá bom, beleza Agora então Esse aqui é o contrato Pra gente poder Assinar E por três packs de diamante E você entregar antes aqui pra cidade Certo? Certo, certo Então Beleza, olha só Da minha parte pode ter certeza Eu não tenho advogado ainda Pra conferir isso aí Mas pra mim Isso parece ser bom Eu vou assinar o meu nome aqui Teoripe Presida Hashtag 2021 Beleza Vou deixar o contratinho guardado Logo aqui Nessa Shookerbox Porque vai ser bom Pra gente ter como base depois É isso aí Ó, Bucão Se meu AJ ver E tiver tudo certinho O nosso contrato Vai tá fechado Beleza? Beleza, beleza Por mim tudo bem Eu vou dar uma pesquisada ainda Já que o Hulk tem que assinar o resto Mas Aparentemente Pra mim vai Tudo certo Beleza então Tá lá Tá, tá bom Tá bom Vambora Várias barraquinhas bonitinhas E tem um prédio aqui Tipo Do nada Um prédio Cartoon Inclusive O Enderman Ando aprontando coisas Caramba mano Os Enderman desse mapa Tá sem limite Até no outdoor da minha loja Você tá doido Mas é rapaziada Mas é rapaziada Basicamente eu quero comprar um terreno Lá do Feu Pra mim tirar esse prédio daqui Levar pra lá Porque esse lugar aqui Eu vou construir Várias barraquinhas Vai ser tipo uma feirinha Pra galera alugar a barraca E vender os seus itens usados Qualquer tipo de item na verdade Se a pessoa achar terra no show E quiser vender Ela pode alugar uma barraquinha E começar a vender terra É tipo isso Tirando isso aqui que é do fixo Então ele não precisa alugar nada Então ele já tá vendendo É direito aqui Essa barraquinha aqui Do Cadu Aí tem a minha barraquinha aqui Vendendo minha espada usada Olha só E aí eu quero fazer Várias barraquinhas dessas aqui Colocar tudo aqui E botar para alugar Pra rapaziada Que quiser vender coisas inusitadas Tipo Ah sei lá Vou vender um balde de água Aqui ó Vou pegar a água aqui da fonte Vou vender aqui ó Tá vendendo 5 conto Aguinha cara né mano Se bem que tem uns lugares aí Que vendem uma garrafa de 600ml Por mais de 10 reais Pois é Enquanto eu não tirar esse prédio daqui Isso aqui vai ficar estranho Várias barracas e um prédio Mas de qualquer forma Eu vou dar uma arrumadinha nesse terreno Vou fazer várias barracas E quando eu levar esse prédio pro outro lado Eu vou fazer mais barracas por aqui E botar minha venda de banner Lá pro outro lado mano Aí sim vai ficar legalzinho nosso mapa Inclusive tem que fazer alguma coisa aqui né Pra essa rua Tem um barranco aqui E pras crianças descer de papelão ó Montando papelão e sai descer Ihuuu Cê tá doido Acho que hoje em dia não existe isso mais Mas vamos lá ó Basicamente pra mim poder fazer Umas barraquinhas bonitinhas Assim como essa do Fix Ou assim como essa do Cadu Eu preciso Eu preciso normalmente de bastante Madeira e lã Ainda bem que o meu mais forte É em madeira e em lã Já que eu fiz Uma farm de lã Aqui embaixo escondida Olha isso aqui mano Cê tá doido Eu posso fazer Barraca da cor que eu quiser agora Mas vamos deixar aqui guardado primeiro Vamos fazer só estrutura de madeira E depois a gente mexe com as lãs Eu vou fazer umas cópias De barraca do Cadu Vou tentar fazer algumas parecidas Com essa do Fix Na verdade é muito detalhado Eu não sei não Vou tentar fazer vários tipos De barraca de feirinha Que eu vou encontrar Então vamos lá ó Ainda bem que eu já tenho aqui Uma Shooker Box Cheia de madeira De carvalho E de eucalipto Qualquer coisa se eu precisar de pinheiro Eu vou ter que catar Numa floresta que tem lá Do outro lado do mar Mas primeiro Deixa eu limpar aqui meu inventário Meu inventário não Minha Shooker Box Que tá cheia de livros aqui Inclusive livros Muitos bons Tem aqui produção 4 Produção 4 3 2 1 Durabilidade 1 com 1 Tem uma bigorna aqui Já vamos fazer a durabilidade 2 Pra ocupar menos espaço Já pega esse durabilidade 2 também E transforma em durabilidade 3 Aí Agora a gente tá economizando espaço aqui Porém eu vou levar essa Shooker Box aqui Com o livro pra outro lugar Vou esconder meus livros encantados Que eu tô pensando em no futuro Vender livro encantado Já pensou? Vender todos os encantamentos Loja de todos os sabores Tá beleza Agora eu tenho uma caixa de Shooker vazia Vamos lá pra nossa farm de lã Buscar bastante lã branca E de vários outros sabores Porque a cor básica da feirinha É a branca E a gente vai usar as outras cores Pra fazer uma decoração diferenciada Colorida Então a gente vai pegar aqui ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 packs de lã branca Agora a gente escolhe aqui 2 packs Dessa verde limão Vamos pegar aqui ó 2 packs do azul claro 2 packs do azul escuro 2 packs do roxo Aí Tô com várias lãs Vamos levar lá pra cima agora Sai daqui o quanto antes Antes que alguém descubra A nossa farm de lã E olha só As barraquinhas tudo desse lado Já fiz até um caminhozinho aqui Pra colocar todas as barracas Nesses terrenozinhos Bonitinho E o caminho pra gente caminhar aqui Em volta de toda a feira Olha só A feira vai mais ou menos até aqui Por enquanto Se começar a faltar espaço A gente faz mais Mas acho que Só esse tantinho aqui Já é o suficiente Até porque Acho que ninguém tá precisando né Mas uma hora Vai dar pra botar um monte de coisinha À venda aqui Bem legal Mas então vamos lá Vou aqui continuar fazendo As barraquinhas bonitinhas Simbora então E bom rapaziada A nossa feira tá pronta E olha só Isso aqui mano Olha que loucura Primeiro eu mostrei As primeiras barracas Que eu fiz Aqui ó Ficou aqui Aluga-se por dois diamantes Três diamantes Um diamante Essas são as primeiras Mas aqui Eu fiz muito mais barracas Pra se alugar Muito aqui mais pro fundo também Fiz uns caminhos Parecidos com O chãozinho Que o Fix tinha feito Na barraca dele Por falar na barraca dele mano Eu copiei a barraca aqui E fiz mais duas Igual ó Desse lado aqui Tem mais uma também Copiei mesmo E ficou muito bonito A feira mano Isso aqui são umas plaquinhas Que alguém quiser pagar Pra divulgar um item Que eles estão vendendo aqui ó Dá pra colocar aqui Tipo por exemplo Tô vendendo terra Vou colocar terra Certo pro lado Aí a barraca aqui Vem de terra E olha só São muitas barracas diferentes Bem bonitinhas Essas bem pequenininhas São uma esmeralda E vai até aqui Até chegar nesse postezinho Tem outro postezinho aqui A gente anda pro lado Tá muito cheio mano Tá cheio de barraca Dá pra vender muita coisa aqui Tem mais dois postezinhos Bonitinho Inclusive eu peguei Esse design de poste Do Hikai Man 10 O link do vídeo Tá aí na descrição Eu vi só na thumb E tem um postezinho Desse jeito Achei bem bonito E fiz aqui Então passa lá no canal Do cara e dá uma força Fala que o Muka roubou Os postes dele E aqui ó Essa loja de banners Gigantesca Eu vou tirar daqui Eu vou tirar E levar lá pra cidade do Feu E aqui vai ser o centrinho Onde eu vou receber Todo o dinheiro Das barracas Que forem alugadas Inclusive todas as barracas Aqui tem os barrilzinhos Que é o barril do produto E o caixa Que é onde vai deixar O dinheiro pago aqui Aqui é o dinheiro Da pessoa que tá vendendo produto E tem todos ó Aqui tem esses barrilzinhos Aqui Tem esses barrilzinhos Que é de apoio Essas barracas maiores São um barril aqui dentro O caixa ele sempre fica No barril da direita Eu queria fazer Esse padrãozinho Desse jeito Aqui é um Aqui é um guarda-sol Vendendo aqui o produto E o caixa Ficou bem legal É um esqueminha diferente Pra alugar uma esmeralda Baratinho Tem vários estilos diferentes Inclusive falta colocar A lanterna em algumas Das barracas aqui É por isso que eu esperei Anoitecer Pra colocar aqui ó Pra saber a diferença Da iluminação Vamos colocar uma aqui E a outra aqui Aqui Opa Não aqui não Aqui desse jeito Aqui também No meiozinho Essa aqui também Eu vou colocar no meiozinho Aê Agora tá todas as barraquinhas Iluminadinhas Inclusive vou colocar Um aqui também Debaixo do guarda-sol Essa aqui também E tem um creeper aqui Sai daqui Ó pode ver que os mobs Que tão chegando aqui Tá saindo aqui do canto Onde não tá iluminado né Ó o outro aqui Pulou o muro Dormir logo Senão daqui a pouco Vão explodir minha feira Agora antes de fazer O lugarzinho Onde eu vou receber Eu quero fazer A entrada da feira Que vai ser aqui ó Antes dessa barraca Claro Vou fazer exatamente aqui ó Por isso que eu peguei Uma shulker box Cheia dos itens Vamos lá Vou tentar fazer um modelinho Aqui com os itens Que eu peguei Na verdade eu já tenho O modelo da cabeça Já até peguei a quantidade Certa dos blocos Vamos pegar aqui E aqui Essa é a parte de apoio Do arcozinho da entrada Vamos colocar aqui Uma escadinha Uma escada invertida E outra escada normal E vou fazer a mesma coisa Do outro lado Escadinha Escada invertida Escada normal Agora quebra aqui Boa Aqui em cima Eu vou colocar slab Aí dessa forma E agora a gente coloca lã Vamos colocar aqui Um, dois, três Um, dois, três Toda cruzadinha Desse jeito Agora vamos escrever aqui Na entrada feira Boa equifeira tem cinco letras Então fica certinho Aqui em cima da rua E outra coisa Que tem cinco letras Que deu muito certo É a saída Que vai ficar aqui Aí garoto Essa é a saída Boa Agora só falta a gente fazer Do outro lado Que vai ser de outra cor É claro Vamos fazer aqui Do lado do prédio Vamos fazer aqui Mais ou menos Deixa eu ver Acho que vou fazer aqui Vou colocar aqui Os dois muros Duas cercas Escada normal Escada invertida Escada normal Escada normal Invertida E normal Eu vou passar slab Aqui em cima Ah uma coisa Que eu esqueci de fazer No outro É colocar o carpete Aqui na parte de cima Colocar três aqui Um aqui Outro aqui E um aqui no meio Que aí na parte de baixo Vai dar pra ver A lãzinha bonitinha Então a gente coloca aqui Um, dois e três Faz a mesma coisa Que a lã branca Que eu usei de suporte Aqui Boa Deixa eu colocar aqui O carpete do outro lado Vamos ver como é que eu vou subir Aqui Opa Boa Aqui Vamos colocar Carpete aqui Carpete aqui E aqui E é assim que ficou Nosso arcozinho Mano Olha só Vamos fazer do outro lado Ali agora A saída e a entrada Que é a feira Vamos lá Feira Tá escrito ao contrário Um, dois, três, quatro, cinco E agora a saída Um, dois, três, quatro, cinco Aí Boa mano Agora tem o arco de entrada Da feira Nos dois lados Agora Sempre que a rapaziada Entra aqui Já sabe que é a feirinha Dá pra colocar Mais umas barraquinhas aqui Mais umas barraca No lugar desse prédio E agora Vamos fazer aqui O local onde a gente Vai receber o aluguel Certo galerinha Tá pronto aqui A barraquinha onde a rapaziada Vai alugar Coloquei até um papelzinho aqui Alugue sua feirinha E aqui Tem os livros com contrato Da barraca 01, 02, 03 Aí tem vários livros aqui Vai até o 30 Eu enumerei Cada barraquinha Aqui por dentro Olha só Aqui por exemplo Tem a barraca Número quatro A do fix É a barraca Número três A do cadu É a barraca Número dois A número um É a que eu tô vendendo Minha espadinha Por enquanto São as únicas barracas Que tão sendo usadas Então eu peguei aqui O livrinho Com os contratos E aqui Barraca 01 Proprietário Muka HD Inquilino Muka HD também Já que eu tô vendendo Minha espadinha Valor contabilizado A barraca Aquela ali Esse tipo de barraca Esse estilinho de barraca Eu tô cobrando quatro diamantes Aqui é a assinatura Do proprietário Que sou eu Pra caso eu alugar Alguma barraca Em cima é a assinatura Do proprietário Que no caso sou eu E embaixo É a assinatura Do inquilino Quando ele for alugar E aqui atrás Tem a localização A rua Assinatura do dono Do proprietário E aqui embaixo É o pagamento Que é mensal Então no caso Pra alugar a barraca São quatro diamantes Por mês A pessoa vai ter que me pagar Quatro diamantes por mês Pelo aluguel da barraquinha No caso aqui A barraca 02 Como foi o cadu que fez Eu coloquei aqui Proprietário nenhum Porque ele Quem tem que assinar O inquilino É ele também Por enquanto Mas é ele Quem tem que assinar Aqui a assinatura Também tá vazia Assinado Muka HD No caso Aqui não é o proprietário Aqui é o dono do lugar Que no caso Ele tá aqui Na areazinha Que eu peguei Pra ser a minha feirinha Tem também aqui Localização rua Porque localização Vou dar o nomezinho Daqui da feira E eu também vou renomear Essas ruas aqui Essas ruas vão ter um nome E aqui vai ser um Círculozinho Uma pracinha Com outro nome Só que eu ainda vou criar Só que esses nomes Eu vou pedir pra vocês Então é bom vocês darem o nome A essas ruas aqui Essa rua número 1 A rua número 2 Que vai até ali no final E a rua número 3 Que essa aqui Eu vou considerar Como a mesma rua Então vou deixar Pra vocês decidirem O nome da rua Nos comentários Esses livrinhos aqui Da barraquinha São os contratos Eu esqueci de explicar Isso Por isso que tem Assinaturazinha bonitinha Inclusive aqui A barraca 03 A do Fix Eu contabilizei 7 diamantes Ou um nederito Que é o valor dela No caso Como as barraquinhas São do Cadu E do Fix Eles podem Deixar de vender Nederito Ou luneta Aqui E podem deixar Pra outra pessoa Alugar Então no caso O dinheiro vai pra eles Mas eu acho Que eles vão continuar Usando aqui Só que eles não precisam Me pagar aluguel Porque a barraca é deles Já essas barracas aqui Quem alugar Vai ter que me pagar Aqui ó Dois diamantes Todas as barracas Têm o seu valorzinho Aqui ó Como eu disse A barraca Parecida com a do Fix São 7 diamantes Ou um nederito Tem aqui Os barrils do produto E do caixa Ah e tem algumas barracas Aqui também Que custam esmeralda Essas pequenininhas Custam uma esmeralda Esse guarda-solzinho aqui É uma esmeralda também ó O número da barraca É o 22 O número da feira né A pessoa vende aqui Debaixo do guarda-sol Olha só que bonitinho O produto e o caixa E essa barraquinha grandona aqui ó E pequena ao mesmo tempo São duas esmeraldas Olha dá pra vender mel né Já que ela parece uma abelha Beleza Acho que tá tudo pronto Ah inclusive eu fiz o chão aqui ó Com as alheias Ficou muito bonitinho Olha só isso aqui Agora meu chão Ele é florido Bonitinho Deixa eu colocar aqui meus contratos Eu ainda tenho que Fazer todos os contratos aqui Das 30 barracas E esse ladozinho aqui ó Eu até aumentei o terreno Porque aqui dá pra fazer Mais barracas hein Olha eu tenho Esse espaço pra fazer barraca Tenho esse espacinho aqui também Pra fazer mais barraca Quando eu destruir esse prédio Vai ter muito mais espaço Pra barraquinha de feira Nossa Isso aqui vai ser um comércio infinito Quem quiser alugar Que aluga Nossa 30 barracas Será que todo mundo vai dar conta De alugar Ou será que vai ser eu Que vou usar tudo Olá senhor Tudo bem Chapéu Sapato Roupa usada Aê Ah virou vendedor Tá anunciando o que aqui Produto Ih não tem nada a venda Aqui ó Como assim não tem Olha só Olha direito Ah carne podre Não quer comprar esse daqui não Pera aí 24 26 9 Quantas barracas tem nessa feira aqui 30 Meu Deus O verdadeiro comércio aqui Caramba Exatamente E Tonigon Se você quiser alugar aqui Tem as barracas aqui Pra você alugar Se quiser vender alguma coisinha Por exemplo Informações de algum lugar Oh Que legal Que história é essa De informação Inclusive Eu quero saber Qual é as novidades aí Como vai a família O que 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 tá rolando No servidor Ah tá indo bem Quer dizer Faz tempo que eu não encontro Ninguém né Acho que ninguém Vem muito pra esse lugar Mas Aham É Tô me sentindo pouco Abandonado aqui Até fiz bastante feira aqui Pra galera Vim aqui Chamar a atenção De todo mundo Aham Movimentar o comércio E tal Aqui a grande atração Da feira É o build battle Ali né Será que vai ter Algum duelo De batalha ali Eu vou destruir Esse lugar Tonigon Você vai Ah tem que mover De lugar Eu acho que é legal Tipo botar uma plateia Assim Aqui é tipo assim Aquela atração Sabe quando tem na feira Assim o cara Que fica cantando Bem no meio de tudo É tipo Build battle Ali assim No horizonte Só que eu acho Que dá pra fazer Uma arena melhor né Dá pra fazer Um coliseu Dividido Com construções Muitas coisas loucas Pra galera A gente de verdade 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 Aí é legal Aí é legal De derrubar Pra fazer uma melhor Mas tá Quero saber o seguinte Eu tô com umas missões Inclusive eu queria saber Se espalhou aí A notícia De que eu vou pra lua E tal Ah Algumas pessoas me disseram Que você ia pra lua Pra esconder alguma coisa Eu quero saber Esconder alguma coisa Não Calma aí Não A NASA Ela tipo Vai pra lua Pra explorar Entendeu Tonigon Que negócio é esse De X X Não X sabe o que é É que eu tô com fome Entendeu Eu vou comer um X lanches filé Eu quero saber Se vende aqui Ah E uma coisa Que eu preciso também Que eu sei que tu tem Uma loja de banners Muka Eu queria encomendar Uma bandeira da NASA Porque se eu vou pra lua Eu tenho que cravar Uma bandeirinha lá né Ô louco Então Eu posso inventar Alguma coisa assim Porque botar o símbolo Da NASA Não dá muito bem Porque nossos Artistas São muito bons Capaz Muka Olha só Você tem todos os banners Aqui dos super homens Pera aí Tem o super batman Tem o super flash Olha minha aranha O Hulk E parece um alienígena O Hulk é um alienígena Não é É mesmo É verdade Parece um alienígena Olha que bonitinho Se não der pra fazer nada Da NASA Eu gostaria dessa estrelinha Aqui do Capitão América Das cores da NASA É legal né É verdade Tem a cor da NASA Ficou bem legalzinho Acho que é porque a NASA É da América Também né É verdade Eu posso fazer um pedido Aí de sei lá 50 desses banners Ah então Tônigon Esse banner Do Capitão América E do Homem de Ferro São pouco caros Se você pedir 50 Eu posso te fazer um descontinho Por uma condição Opa Qual 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 Me deixa dar uma zoltinha De foguete Pode deixar Pior que eu fiz Uma contagem regressiva Nesse episódio Então eu vou te botar Pra testar Tu não te importa Se é a cobaia Da NASA Eu quero muito Inclusive É Só pra não Ficar feio aqui Deixa eu Agora que você tá saindo Deixa eu me explicar Essa bagunça aqui Esse chão tudo Desnivelado É porque a gente Tá de mudança Isso aqui vai sumir Vai lá pra cidade do Feu Tá bom Ah entendi Tá bom Tá bom Mas voltando aí Eu quero ser comércio Eu quero saber Como é que esse negócio De voar aí Ah então vem comigo Vem comigo Mouca